Música Música Multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação Vem, ó Deus, desperta o amor da geração e deitar Para os teus governos, concede um sal Olhando para Cristo, grande autor da salvação Tocito, pois é Cristo, soberano da alma De Deus de missão, vida é Cristo Tocito, meu Senhor, para ser vivo Quanto caralho Música Desprezando deste mundo as sendas ardilosas Volto meu olhar para Cristo, que tem me rescatou Ele tem o nao, então, as bênçãos muito gloriosas E feliz com Cristo, cantando Olhando para Cristo, grande autor da salvação Tocito, pois é Cristo, soberano da alma Vem, ó Deus de missão, vida é Cristo Vem, ó Deus de missão, vida é Cristo Com qualquer tom, meu Senhor Para ser vivo O nosso amor Música 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 Música